Olá pessoal, mais um vídeo aqui da série Conhecendo os Equipamentos Essa série eu faço uma demonstração dos equipamentos que a gente gosta que você vai encontrar aqui nesse canal Então eu faço alguma demonstração dos equipamentos Então eu já tenho vários vídeos de Conheça os Equipamentos e vou deixar eles aqui na descrição desse vídeo Então se você quer verificar já os vídeos, os equipamentos que eu já demonstrei aqui nesse canal, dá uma olhadinha na descrição que você vai verificar lá os que eu já fiz Pretendo fazer de todos que passarem por aqui, é óbvio Então é isso, se você caiu aqui nesse vídeo por algum motivo e não conhece esse canal Aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos Amplificadores, tape decks, equalizadores Tudo da geração anos 70, 80, equipamentos nacionais importados E aqui a gente faz comparativos, demonstração, Conheça, que a série conheça como eu estou fazendo Lives com bate-papo, mostrando as compras que a gente vai adquirindo equipamentos aí A gente coloca equipamentos à venda Tudo isso você vai encontrar aqui nesse canal Então se você quer comprar um equipamento ou quer conhecer essa geração de equipamentos dos anos 70, dos anos 80 Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho Para receber as notificações sempre quando eu postar um vídeo aí O pessoal que acompanha aí acha que os vídeos são interessantes Claro, tem aqueles que não gostam muito, mas a maioria das pessoas acham os vídeos interessantes E aí você vai receber sempre uma notificação de quando eu colocar um vídeo aqui no ar Sobre esse assunto, sobre essa geração de equipamento Então é isso aí Antes de iniciar aqui eu quero dizer o seguinte Que eu não vou ligar o equipamento Se você quer ver esse equipamento funcionando Tocando uma caixa, tocando um CD player, alguma coisa assim Eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição desse equipamento funcionando Aqui nesse vídeo o que você vai ver? Você vai ver uma história sobre o equipamento Quando ele foi lançado Em que série de equipamentos ele foi lançado Ele fazia parte de que séries de equipamentos da linha Gradiente Quais são os opcionais acima e abaixo dele Então aqui é mais ou menos uma história Você vai verificar Vai ver aqui também ele por dentro Vou mostrar ele por dentro Vou mostrar a traseira Vou mostrar as funções dele aqui, ok? Mas basicamente é mais para você conhecer o equipamento Se quiser ver ele funcionando Repetindo Vou deixar alguns links aqui na descrição Você entra lá e dá uma assistidinha lá Nele atuando, beleza? Então é isso aí E o equipamento da vez Conhecendo os equipamentos É o módulo 166 Ou 166 Ninguém chama de 166 166 Tu não chama de módulo 166 mesmo É o caçula dos Super A's Que a Gradiente lançou O caçula dos Super A's Porque a gente tem lá os Super A's Você tem o módulo 166 De amplificador Você tem o módulo 246 E o 366 Então ele é o caçula É o mais básico da linha Super A Que a Gradiente fabricou E quando foi lançado esse equipamento? Esse equipamento que foi lançado lá Em 82 É no início dos anos 80 É realmente eu não sei exatamente Quais vieram antes Quais vieram depois Né? Então a Gradiente lançou o 246 O 246 foi o primeiro assim A ser lançado Depois Ela lançou o 366, né? Tipo um aprimoramento do 246 E talvez depois ainda Tenha lançado o 166 Que seria uma coisa um pouco mais básica Pra quem queria um equipamento com essa tecnologia E não tinha lá condições de comprar os top Ou até mesmo porque queria montar uma linha Como você vai ver aqui A linha Compo Que é um equipamento um pouco mais compacto E isso é um problema desse equipamento Ele ser compacto Mas isso aí você não vai ver nesse vídeo Esse detalhe dele ser compacto E os problemas que isso acarretam Você vai assistir em um outro vídeo Desse equipamento aqui Não sei se eu já fiz ou não Se eu já fiz vou deixar na descrição Se eu não fiz ainda Inscreva-se e ative o sininho Que é o que? A opinião sincera Que é uma outra série Que eu tenho aqui nesse canal Que é a opinião sincera Sobre esse equipamento Aí você vai descobrir O porquê dele ser compacto Complica um pouco A situação desse amplificador aqui Então é isso aí Vamos lá Mode 166 Que eu tenho o manual dele Tá um pouco judiadinho o manual Mas é o manual dessa série Né? Da Gradiente Manual E aqui no manual Você já vê aqui Que ele diz Manual 166 E o estampadão O Super A Dizendo que ele é um equipamento Da série Super A E aí vamos ver aqui Aonde que ele saiu Aqui ó Primeiro ele veio Pra ser lançado aqui ó Nessa linha de equipamentos A linha Compo Né? Então você tem aqui Hi-Fi Né? Pra quem gosta aí Hi-Fi Componentes Então aqui você tem a linha Compo Então aqui você tem a linha Top No caso que seria Mas aqui você tem as opções Mais simples dessa linha Que você poderia montar lá Né? Então a Gradiente usava Uma frase aí Monte o som Eu não sei onde que tá isso aí Mas tá em algum lugar Dos catálogos Monte o som da maneira Que você quiser Né? Então você monta lá Da maneira que você quiser Então você tem a linha Mais básica Com 1, 2, 6 Que é um amplificador Que eu já demonstrei aqui Vou deixar aqui na descrição O vídeo Então você tem o tape E o tuner mais básico A caixa mais básica Aí você vai ter aqui O modelo com receiver Então você elimina O amplificador e o sintonizador E tem receiver, tá? Mas com uma caixa Uma bela caixa aqui ó Caixa bem melhor E aqui você vai ter O top de linha Que seria esse equipamento E aqui você vai ter O com 1, 6 Então 1, 6 Sintonizador do tape deck Apesar que o tape deck Que está na linha compo Do 1, 6 É melhor até Que o equipamento Que está no 2, 4, 6 E no receiver Mas aí Só que como a gente mesmo falava Você monta do jeito que você quiser Só que você poderia Montar da maneira Que você quiser isso aqui Então é isso aí O modelo 1, 6 Ele fazia parte Da linha compo Ele era um opcional Para a linha compo Ok? E aqui você vai ver Aqui os outros equipamentos Que acompanhavam Aqui no catálogo azul Por falar nisso Eu não tenho O catálogo vermelho Se você tem O catálogo vermelho E tem uma cópia Ou quer se desfazer Do catálogo vermelho Eu tenho interesse Em adquirir o catálogo vermelho Catálogo vermelho Eu tenho 2 azuis Se quiser trocar por um azul Às vezes tem 2 vermelhos aí Então aqui você tem 3, 6 Opa 3, 6, 6 2, 4, 6 1, 6 1, 2, 6 8, 6 7, 6 Só lembrando que O 7, 6 O 8, 6 E o 1, 2, 6 Não tem sistema Super A Os únicos que são Super A É o 1, 6 O 2, 4, 6 O 3, 6 Então por isso que eu disse Que ele é o caçula Do Super A Então no catálogo azul Ele está Ele também está No catálogo cinza Da Gradiente Tá Tem algumas diferenças aí Para os compos Né Então aqui a gente tem Ó Aqui ó Os compos Tá Então é a mesma coisa Não muda muita coisa Eu preciso ter Deu uma analisada Qual que muda Do catálogo cinza Para o azul Mas é pouca coisa E ele também fazia parte Então aqui Era oferecido No catálogo cinza E aí já um Um spoiler aí Para um vídeo mais novo Que provavelmente Eu vou lançar Mais para frente Que é o que A Gradiente Depois que lançou Esse catálogo cinza Com a linha Isotec Que seria a linha Top de linha Que a gente tem aqui Ó Não sei se está conseguindo Ver aí Mas acho que sim Então você tem a linha Top Já foi eliminado A linha Compo Não existia mais Nessa época Tá Eles já não Não tinham mais A linha Compo Só mantiveram aqui Ó O Model 1, 2, 6 Tá É Para a linha cinza Para ser um opcional Da linha cinza É Os receivers O Model 9 Também continuava Mas aqui A gente já tem O Equalizador E tal Mas aqui a gente já tem A linha Isotec E qual a diferença? O 1, 6, 6 Ele foi extinto Nessa geração A linha Aqui a linha Energy Já foi extinto Nessa geração 1, 2, 6 Mas ele ainda Continuava Sendo oferecido Só que com uma outra cara Então é por acaso Ele não está Nesse catálogo Eu fui falar Mas ele não está Nesse catálogo Mas ele sim Era oferecido Aqui Na linha Isotec Só que não Nesse catálogo Provavelmente Um catálogo Acima desse Provavelmente Tá Ele não está aqui Para você ver Como a linha Isotec Básica A primeira versão É essa aqui A básica Então Tem uma linha Isotec Básica Aqui Mas ele sim Oferecido Na linha Isotec Ele não Por acaso Não está Nesse catálogo Aqui Mas ele era oferecido Na linha Isotec Só que com uma outra roupagem Uma outra cara Uma cara similar A linha Isotec Que é essa cor aqui Esse chumbo Que eles lançaram Na linha Isotec Então ele era oferecido Como IA2 Com algumas diferenças Como eu disse A parte visual dele A parte visual dele Tá Que tinha um detalhe Aqui no painel Ele era mais longo Tal Para acompanhar A linha Isotec O painel com a cor do Isotec E já tinha sido eliminado O sistema Super A Mas isso aí É um spoiler Para o próximo vídeo Que é o vídeo De comparação Entre o mod 1.66 E o IA2 Inscreva-se no canal Que logo logo Eu lanço esse vídeo Então é isso aí Essas são Mais ou menos A cronologia Onde você encontrava Os equipamentos Ah E aqui Óbvio Então um dos motivos Que eu acredito Que ele tenha sido lançado Depois Dos irmãos Mais poderosos Aqui É que no próprio catálogo Que a Gradiente lançou Oferecendo Super A Mostrando Apresentando Super A Ela só utilizou O 2.4.6 E o 3.66 2.4.6 E o 3.66 Ela não Apresentou O 1.66 Diretamente Aos dois Top De linhas da época Então Eu acredito Que o 1.66 Foi uma opção Que a Gradiente lançou Depois Para ter um incremento Mais compacto Um incremento menor Com essa tecnologia Que o pessoal Estava querendo Na época Então vamos Vamos dar uma olhadinha Um pouco mais Um pouco mais Próximo Então Normal Você tem a tecla Power O sistema de caixa Basicamente Igualzinho A um 1.2.6 Da Gradiente Todas as funções Se você quer saber As funções dele Vou deixar o vídeo De venda Desse equipamento Aqui Um vídeo Que eu mostro Todas as funções Vou deixar aqui Mas basicamente É isso Ele é basicamente A mesma carcaça Usava a mesma carcaça Do 1.2.6 Do 7.6 Do 8.6 Mas tem as diferenças aqui A gente percebe Quando você pega Um 1.2.6 Você percebe Que ele tem os buracos Para colocar todas Essas funções Então Provavelmente A Gradiente Utilizou o mesmo Monobloco Aqui Para todos os equipamentos Só eliminando Algumas funções Aqui Ok Então E a diferença Do 1.2.6 Que eu já fiz Um conheço O 1.2.6 Vou deixar aqui Na descrição É que no 1.2.6 Ele tem os VUs E o 1.6.6 Ele tem os LEDs Hoje em dia Hoje em dia O pessoal Prefere mais os VUs É mais bacana os VUs Mas Na época O pessoal estava abandonando Os mais antigos Tudo mais Com VUs Estavam sendo abandonados E utilizados os LEDs Porque os LEDs São mais rápidos Mais precisos E tudo mais Hoje em dia É o contrário O pessoal não gosta muito Desses LEDs E prefere mais os VUs Então aqui Basicamente é isso Ele tem a característica Aqui das laterais De plástico Normal Então esse é o painel Frontal dele Vamos dar uma olhadinha No painel traseiro Então aqui a gente tem O painel traseiro Basicamente também É a mesma coisa Dessa série Você tem a diferença Aqui da entrada Do microfone Mas aqui todas as conexões Normal Tocadiscos Sintonizador Auxiliar Os dois tip decks As famosas conexões De caixas Da gradiente O cabo de força As duas tomadas Basicamente também É a mesma coisa Então é basicamente Utilizar a mesma base Como eu disse Para o 1.2.6 Oito.6 7.6 E o 1.6.6 A diferença está aqui dentro E aí a gente vai ver agora A diferença Que a gente tem aqui dentro dele Então é isso aí A gente já tem ele aqui aberto Tá Eu já mostrei o 1.2.6 aberto Se você quiser fazer uma comparação Dá uma olhada lá Mas qual é a diferença A diferença é que ele tem aqui A função a mais Que é um filtro Se eu não me engano Basicamente aqui É a mesma coisa O sistema de power O pré-amplificador é o mesmo O sistema aqui Do sistema monitor é o mesmo Claro A fonte Óbvio Ela é uma fonte mais parruda Você tem uma fonte um pouco melhor Para que você tenha Uma parte de amplificação Mais potente Ele é mais potente E existe o sistema superar Nesse equipamento aqui No caso desse meu exemplar aqui O superar já está desativado Ele já não tem mais O superar ativo Porque ele já passou por várias Manutenções E tudo mais E a própria gradiente Para quem não conhece a história A própria gradiente desativava Superar na própria assistência técnica Tanto do 246 Do 366 E do 166 também E aqui no 166 É pior ainda Porque para quem viu O vídeo que eu dei A minha opinião sincera Para o 246 Vou deixar aqui na descrição Quando eu for fazer A opinião sincera Do 166 Vai ser pior ainda Porque você Se assistir lá O do 246 Você vai ver Qual que é um dos motivos Que o 246 Tem esses problemas aí Agora você imagina Um elemento mais compactado Como esse aqui Então a única diferença aqui É do 126 Que seria o anterior a ele Que seria que o bloco Aqui ele é mais Tem um dissipador maior Usa um transistor melhor E tudo mais Tem mais potência Mas ele é um pouco abaixo Ele tem um transistor inferior Aos transistores do 246 Basicamente é isso aí Esse é o 166 Por dentro E aí aqui Na tampa superior Ele tem a mesma tampa Como eu já falei O mesmo gabinete No 126 Com a diferença Que ele tem Essa grade Essa grelha Que a gente chama Maior Com mais vazamento Por que? Por causa da circulação de ar Então a circulação de ar Num super A Ela exige um pouco mais E aí você tem Essa grade maior Que no 126 E no 86 Inclusive também Então se você Trocar uma tampa Pela outra Não dá para trocar A tampa do 126 Pelo 86 Ou do 126 Por que? Inclusive também A tampa inferior Também Se eu não me engano Se eu não estiver Enganado Eu acredito que não A tampa inferior Também Aqui tem os pés Originais dele Os pés originais Dessa geração Os traseiros Tem essa borracha Aqui E o dianteiro Tem essa borracha É original assim Por causa do peso Do transformador E aí Aqui também A tampa inferior Ela é maior Então essa grade Ela é maior Como a gente sabe O ar quente Sobe Então na teoria Aqui estaria entrando O ar gelado Frio Subindo Esquentando Lá dentro E subindo Lá pelo outro lado Pela parte superior dele Então a circulação De ar Nesse tipo de equipamento Ela tem que ser maior Inclusive é um dos detalhes Como eu já disse Repetindo Spoiler do vídeo Do opinião sincera Sobre esse equipamento Aqui Então ele tem Uma dissipação Ele precisa de uma dissipação Maior De ar Precisa de uma Circulação Maior de ar E é por isso que a grade dele É maior E a grade inferior E a grade superior É maior Não dá para substituir A tampa superior Nem a inferior Pela do 1.2.6 Ah a do 1.2.6 Está mais bonita Eu vou pôr no 1.2.6 Não dá É diferente Se eu não me engano É diferente Tem menos Furos aqui Tem menos Entradas de ar Nos dois equipamentos Então é isso aí Você conheceu aqui O módulo 1.2.6 Um amplificador Bem legal Da Gradiente Lançado lá Nos anos 80 Muita gente Vai vir aqui no canal E falar assim Pô mas você não ligou O equipamento Repetindo Quer ver ele ligado Link na descrição Ah mas você não falou Qual é a potência De saída Para quem conhece Esse canal Para quem acompanha Esse canal Eu não gosto De ficar falando potência Se você quer saber A potência dele Faz o seguinte Tem um site Chamado Audiorama Vou deixar aqui Na descrição O link Para esse site Vai lá Entra lá Que você vai ver Que você vai ver A especificação Completa dele Lá Ok Entra lá E veja Eu Nesse canal Não falo Sobre potência Nenhum tipo De especificação Desse tipo De equipamento Tá Então é isso aí Você conheceu O amplificador Módulo 1.2.6 Da Gradiente Se você gostou Do vídeo Gosta desse tipo De vídeo Vai se inscrever Acompanha o canal Não esquece De dar o like Para ajudar aí É isso aí Só lembrando Já fiz outros Conheça Todos os vídeos Relacionados Vou deixar tudo Que eu encontrar Relacionado a esse Equipamento aqui E aos vídeos De conheça E tudo mais Tudo na descrição Desse vídeo Então se você quer Conhecer um pouco mais Sobre esses equipamentos Dá uma olhadinha Nos vídeos Que eu deixei aqui Na descrição Para você É isso aí Valeu E aí